As agressões físicas, verbais e psicológicas contra a mulher foram toleradas durante décadas. Mas desde a criação da lei de proteção à mulher, a atuação dos tribunais superiores tem sido no sentido de não aceitar esse tipo de violência. Veja na reportagem de Damaris Bubans. Lourdes foi vítima de violência doméstica. O agressor era o próprio companheiro e ela aguentou por 15 longos anos. Depois do nascimento da minha primeira filha, ele começou a me agredir. Eu não sei se era ciúmes, mas eu não podia sair na porta de casa que ele me espancava, mandava eu deitar a criança e começava as agressões. No começo, Lourdes lembra que não havia nenhum mecanismo legal para coibir a violência contra a mulher. Eu não tinha para onde ir, eu tinha três filhos já. Então, como eu pensava assim, para onde que eu vou? Eu tenho que aguentar. As mulheres muitas vezes no passado deixavam de denunciar por medo de que o Estado não pudesse dar a elas uma proteção efetiva. Na verdade, o Estado tinha poucos meios para isso. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha. Era o primeiro passo para a proteção da mulher vítima de violência. Além de coibir, a lei também traz mecanismos para prevenção e punição aos agressores. Desde que a Lei Maria da Penha foi criada, o Poder Judiciário recebe constantemente ações envolvendo o tema. De acordo com o relatório Justiça em Números, em 2016, mais de 233 mil novos casos relacionados à violência doméstica ingressaram nas varas de primeiro grau de todo o Brasil. E muitos deles vêm parar aqui no STJ. Atualmente, pelo menos 93 processos sobre o assunto tramitam no tribunal. Em um dos casos julgados recentemente, os ministros da sexta turma modificaram a decisão da Justiça de Mato Grosso, que absolveu um rapaz de 18 anos acusado de estupro. A Justiça Estadual entendeu que a conduta dele configurou simplesmente um beijo roubado. Mas os ministros criticaram a decisão e defenderam que o sofrimento da vítima não foi considerado. A partir do advento da lei Maria da Penha, os tribunais passaram a atuar com uma maior efetividade. Especificamente no caso do STJ, quando os processos correm nas instâncias inferiores e acabam chegando aqui, ele vem se manifestando de forma a dar uma eficácia realmente bastante grande para a lei Maria da Penha. A advogada explica ainda que os números não significam que a violência está aumentando, mas sim que as vítimas estão denunciando mais e muitas vezes usam canais como o Disque 180 e órgãos de proteção. Lourdes não pôde contar com essa ajuda no passado, mas hoje, separada do agressor e com a vida refeita, sabe a importância desse auxílio e de saber que a Justiça está cada vez mais ao lado de mulheres como ela. Sim, acho sim que ela tem sido mais atuante, que as pessoas não devem aguentar o que eu aguentei no passado por falta de informação. Obrigado. Obrigado.